Oi, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, mas se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Aproveita agora, se não é inscrita, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábios trago vídeos novos aqui toda semana pra você e eu tenho certeza que você vai adorar. A dica de hoje, nada mais, nada menos do que esse bloquinho de bolsa que você vai fazer aí pra presentear a sua mãezinha, a sua avózinha, a sua madrinha, a sua tia e aproveita a ideia, já deixa um like aqui pra mim, que eu tenho certeza que você vai adorar e se inscrever aí no meu canal, né, minha amiga? Vamos se inscrevendo, ativando o sininho pra ajudar o meu canal a crescer e poder trazer toda semana vídeos novos como esse. Combinado? Antes do passo a passo, vou dizer pra você que é artesão e artesã, que tem dificuldade de vender essas belezinhas aqui, agora eu tenho uma dica bem legal pra você vender todos os dias pelo WhatsApp. Só que a dica eu vou te dar lá no final do vídeo, antes aprenda a fazer esse aqui no passo a passo, depois a gente conversa, combinado? Bora passo a passo! Vamos iniciar mais um passo a passo de hoje, que é o nosso bloquinho de para-bolsa, pra você presentear agora, no dia das mães. Vamos precisar do bloquinho do tamanho que você quiser, de enviar revestido com tecido, que eu já ensinei aqui no canal, alguns enfeitinhos, fitinhas, pra gente fazer o acabamento, botõezinhos de pressão ou velcro, e o molde nós vamos aprender a fazer agora, juntos, nós vamos fazer juntas agora, e cola quente, ok? Bora lá, então, iniciar. Vamos iniciar pelo molde, que é bem simples, tá bom? Vamos precisar de um pedaço de cartolina, Certo? Agora, vamos iniciar com o molde, com o nosso próprio bloquinho. Por quê? Porque cada uma vai ter um bloquinho do tamanho diferente, certo? Então, você vai pegar o seu bloquinho, e vai pôr bem rente a sua cartolina, e vai riscar toda a volta. Certo? Muito bem. Agora, você vai riscar mais uma vez, bem rentezinho, a última risca que você fez. Vai ficar assim. Não sei se tá dando pra você ver, mas é isso que vai ficar, tá? Os dois tamanhos de bloquinho. bloquinho. E vamos acrescentar mais cinco centímetros pra cima, tá bom? Mais cinco centímetros pra cima, certo? Agora, vamos usar uma tampinha de garrafa, qualquer tampinha de garrafa, e vamos fazer a voltinha, que vai ser o acabamento do nosso porta-bloquinho. Ó, tá vendo? Fiz três ondinhas. Agora, nós vamos recortar esse molde. E ele vai ficar assim, tá certo? Agora, com esse molde, você vai riscar no seu EVA. Eu usei meu EVA revestido com tecido, que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Tá vendo? Você pode fazer com EVA com glitter, ou EVA liso, EVA já estampado. Você escolhe, tá bom? Bom, eu já recortei o meu, tá vendo? Vamos pegar o nosso bloquinho, e vamos colocar mais ou menos no meio. Nem um pouco em cima, nem um pouco embaixo, tá vendo? Uma distância bem diferenciada de cima pra baixo, que vai ficar dessa maneira, tá vendo? Ó, bem fácil, né? Você já centralizando, achando o local certo. Agora, nós vamos colar. Eu usei cola quente, mas você pode usar cola instantânea, cola que você tiver aí. Tá? Aí, você cola. Total, tá? Toda a parte do seu bloquinho. Muito bem. Feito isso, você vai agora, é... Passar a cola em cima, tá vendo? Do seu bloquinho, ó. E vai colar a parte de cima. Segura bem, pra aderir a cola. Isso, você vai fazer só na parte de cima, tá amiga? Na parte de baixo, não. Porque senão, os seus bloquinhos não vão sair as folhas. Aí, você vai vincar bem. E já está pronto o nosso bloquinho de bolsa. Agora, vamos colocar os botõezinhos. Se você não tiver botão, pode ser velcro. O resultado é o mesmo. Como eu tenho botõezinhos, eu uso eles, que eu acho mais bonitinho. Tá bom? Mas, o velcro dá um resultado muito bom. Então, eu vou achar o meio. Vou centralizar bem. Vou furar. Pra colocar os meus botõezinhos, que eu preciso furar. Tá vendo? Se você gostou da dica, da ideia, minha amiga, deixa um like aqui pra mim, que isso vai ajudar muito o meu canal a crescer. E eu vou entender que você está gostando dos conteúdos que eu trago aqui. Todas terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreva, ative o sininho, pra não perder nenhum vídeo novo. Bom, agora, nós vamos fazer alguns detalhes de acabamento. Isso também é opcional, tá bom? Eu resolvi colocar uma cianinha. Aí, você mede direitinho, corta e cola. É opcional, tá? Mas, eu acho que fica uma gracinha. O acabamento é tudo no nosso artesanato, não é mesmo? Então, faça aí da sua criatividade. Então, eu passei cola. Fica mais charmoso, não é mesmo? Então, a gente tem que caprichar. Ainda mais se for presente pra nossa mãe, né? E também, pra finalizar, eu coloquei uma florzinha de feltro, que deu todo o charme, né? E é isso, minha amiga. O nosso bloquinho de bolsa está pronto. Muito lindo, muito charmoso. Tá vendo, ó? Bem feitinho. E, se você gostou, deixa um like aqui pra mim. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Quantos você acha que você consegue fazer num dia essa coisinha aqui facinho de fazer? Eu acho que uns 50 você consegue fazer num dia só. Já pensou o lucro que você vai ter no final do mês? Faça e venda, minha amiga. Não perca essa oportunidade. Aprenda e vai lá e faça. Venda agora no dia das mães. Oferece em escolinha, em lojas de presente. Tenho certeza que você vai fazer sucesso, tá bom? Agora, eu vou uma dica que eu prometi pra você a vender o seu artesanato pelo WhatsApp. Vender todos os dias. Nós temos essa ferramenta na palma da mão, só que nós não sabemos usar. Eu, pelo menos, não sabia. Descobrir esse treinamento. Fiz ele. Investir. Não me arrependo. Valeu muito a pena. Eu aprendi passo a passo com a Kélia Souza. Ela vai ensinar tudo direitinho, porque as técnicas delas são comprovadas. E eu te garanto, porque eu já estou pondo em prática e já estou vendendo todos os dias, tá? E por isso que eu tô te indicando. Se não fosse bom, minha amiga, eu não te indicaria. Pode ter certeza, porque o meu canal aqui é sério e eu estou dando a minha cara a tapa, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse treinamento. E além do treinamento, a Kélia Souza vai disponibilizar pra você 12 bônus gratuitos dentro do treinamento pra você aprender várias técnicas bem legais. Eu vou ter uma colinha aqui, ó. Mais ou menos do que você vai aprender nesses bônus gratuitos, hein? Como fazer cobranças e evitar o fiado. Puts, isso é bom demais, né? Criar sua fanpage no Facebook. Tem muita gente que não sabe. Eu não sabia e aprendi. Configurar o seu perfil no Instagram para negócio. O meu era particular, agora ele é pra negócio e tá dando muito certo. Tô ganhando muitos seguidores com isso. É importante, hein, minha amiga? Criar na sua própria logomarca. Eu achei isso incrível. Eu tô me achando porque eu fiz a minha logomarca e ficou linda, hein? Modéstia à parte. Criar um perfil no Pinterest. Essa plataforma do Pinterest traz muita ideia pra gente que é artesã e é muito bacana. Faz o seu perfil lá. Por último, como ficar no topo das buscas do Google. É o máximo, minha amiga, porque você ficar lá no topo das buscas não é fácil. Você vai aprender como fazer isso. Essas aqui são algumas coisas. Tem muito mais, então eu vou deixar o link. Vai lá, especula de cabo a rabo. Vai pra cima, vai pra baixo. Pode clicar sem medo. Pode clicar que eu te garanto, não vai ter vírus, não vai ter nada. Clica, especula, tem depoimento de aluno, enfim. Tem tudo lá, você consegue tirar todas as suas dúvidas. Mas se continuar tendo dúvidas, é só deixar aqui no comentário que eu esclareço aqui pra você. Tá bom? Então vai lá, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixa um like se você gostou da dica. E beijos e até o próximo vídeo. Tchau!